Nesse vídeo eu vou trazer pelo menos 10 motivos para você experimentar o Old Dragon, um sistema nacional muito bacana. E vamos começar de cara aqui com o primeiro motivo, que é a nova edição. Old Dragon é um sistema que já está aí há mais de 10 anos e muita gente não sabe que no ano passado, em 2023, surgiu a segunda edição dele em financiamento coletivo. Todo o sistema foi repensado e revisado, muita coisa foi simplificada, melhorada. E temos a versão diferente da anterior agora, com um novo conjunto de regras e muita gente não sabe. Então vale a pena testar, além do fato do financiamento ter sido um grande, grande sucesso. Então vale a pena conferir. O segundo motivo aqui é que o livro básico é completamente gratuito. Não tem pirataria, não tem esquema de pirâmide, você não precisa pedir uma versão escaneada por alguém. Basicamente, você entra no site e baixa, simples assim, de graça. Se você gostar, você pode comprar o livro físico ou mesmo o PDF se quiser, mas se não gostar, tudo bem. Então só isso já vale por testar e dar uma chance. Isso já está linkado também com a próxima motiva aqui para você experimentar, que é o Old Dragon Online. E o que é isso? Basicamente, no site do Old Dragon aqui, você vai ter a parte aqui em cima que é o Old Dragon Online. Onde você pode, gratuitamente, criar uma conta. Você vem em meus livros. E todos os livros que você tiver comprado via PDF ou físico, também ficam disponíveis nesse site. Para quem já joga D&D e conhece o D&D Beyond, por exemplo, é muito parecido a lógica. Você pode clicar aqui, por exemplo, nos livros. Pode ler ele online, né? Acessar as coisas aqui. Tem tudo aqui dentro do próprio site com imagens e tudo. Índice aqui na esquerda. Você pode fazer uma pesquisa em tudo que você tem. Dentro do livro também, você pode baixar o próprio PDF clicando aqui. Dependendo do livro, por exemplo, um livro de cenário aqui, igual o Heróis de Valância, você vai ter outras coisas, como por exemplo, o mapa e outros complementos para baixar. Então é muito, muito legal. E como vocês podem ver, clicando aqui em livros, tem várias e várias coisas gratuitas aqui que você pode baixar. Não só o livro básico, aventuras e outras coisas. Então aqui você pode gerenciar campanhas, né? Abrir as fichas dos personagens aqui, por exemplo. Jogar tanto no celular como no computador. E comprar os itens. E se você for mestre, por exemplo, está com dúvida de uma criatura, não precisa ficar abrindo e folheando o livro. Basta vir aqui e digitar Goblin. Você acha os tipos de Goblin ali, clica nele, você tem uma descrição com todas as variantes, imagem, é muito, muito legal. E isso é de graça. Tem os planos pagos aqui, que você tem algumas funcionalidades extras, mas basicamente para ajudar o site a continuar. Mas com gratuito você já consegue 12 fichas de personagens e até 6 campanhas. É muito mais do que o suficiente para você experimentar e jogar várias campanhas por anos aí sem precisar. Mas é lógico, se você puder, vale a pena incentivar aqui. O quarto motivo para experimentar o de Dragon é que está tudo, literalmente tudo em português. Diferente de alguns sistemas aí, que não vão fazer suporte mais para o português brasileiro, aqui é o sistema nacional, galera. Então todas as magias, criaturas, está tudo em português e super acessível. Vou abrir aqui as magias, por exemplo. Tudo em português para que você consiga ler, enviar para os outros, ensinar novas pessoas a jogar, adultos, crianças, adolescentes. Então isso rompe uma grande barreira, que é a barreira da linguagem. O quinto motivo é a similaridade de conceitos com o D&D. E aqui eu coloquei D&D, mas eu incluo também Pathfinder, Tormenta. Quando eu falo de conceitos, não é que as regras são iguais, tá? Mas o Old Dragon 2ª edição, ele tem inspirações claras no D&D antigo. Estou falando aqui de D&D BX, A D&D. Então conceitos como raça, classe, atributos, rolagem de D&D, as raças que existem, por exemplo, vão seguir aqueles tropos básicos, né? Do que a gente já conhece dentro da fantasia medieval. Você vai ter conceitos como classe de armadura, pontos de vida, jogadas de ataque, tudo isso, né? Espaços de magia, tudo isso já é conhecido. Então fica mais fácil pra quem já jogou algum RPG antes, entender como é que funciona aqui. Comecei a jogar muito, mas muito rápido. Até porque fazer a Fit no D&D online, no criador de personagens ali, é super rápido. Então não causa problema nenhum. O sexto motivo aqui é a quantidade de aventuras. Logicamente, como qualquer sistema, você pode pegar aventuras de qualquer outro sistema e adaptar pra jogar aqui dentro do D&D. Mas se você quiser aventuras já feitas pra ele, de cara, a gente já tem várias. Clicando aqui em livros pra vocês verem, temos dois cenários que tem ganchos de aventuras dentro, né? Como o Ark e o Heróis de Balanje, que são cenários próprios pro Old Dragon. Tem o Legião também, do Tio Nitro. E aqui em aventuras, vocês podem ver que a gente já tem várias aqui postadas que já estão prontinhas pro Old Dragon 2ª edição. As aventuras, o Forte das Terras Marginais, né? Que é baseado ali no B2, né? Do Keep on the Borderlands. É um livro com uma campanha inteira pra você jogar por anos até. Eu tô mestrando a nossa campanha de quinta-feira, muito baseado nesse livro aqui. Já tem mais de 30 episódios. E isso aqui eu tô contando apenas as que estão prontas completamente pra Old Dragon 2ª edição. Mas você pode pegar as de Old Dragon 1ª edição e com pouco ou quase nenhuma adaptação fazer essa transcrição pra cá. Inclusive, no livro, inclusive o próprio livro dos monstros aqui, ele te mostra, no final dele, como fazer essa adaptação de criaturas, né? Tem um guia ali que te ajuda. Então é muito bacana essa capacidade, quantidade de coisas prontas que você já pode jogar. O próximo motivo aqui, e que é um dos que mais me chamou atenção, que me fez gostar cada vez mais de Old Dragon, é a comunidade. E eu digo do acolhimento que a comunidade tem, da frequência e da atividade da própria comunidade, da quantidade de produção que essa comunidade faz aqui, de forma muitas vezes gratuita. Então quando você vem aqui no site, você clica aqui em comunidade, você vai ter aqui canais de YouTube, inclusive o Dados Quíticos tá aqui citado, olha que legal. E várias outras galeras que produzem e fazem coisas pra Old Dragon 2ª edição, produzem conteúdo falando sobre. A galera produz bastante, né? Eu, por exemplo, aqui no meu Witch, já fiz um suplemento pra jogar The Witcher inteiro dentro de Old Dragon 2ª edição. Com muitas raças, classes, né? Tá tudo aqui. Uma ficha personalizada. Também fiz pra Ragnarok Online. Então um suplemento inteiro aí pra jogar Ragnarok Online com Old Dragon 2ª edição. Então tem ficha, criaturas. Já fiz aventura, mas estando aqui no canal em live também. Tudo gratuito. Mais incrível ainda, quer ficar impressionado? Olha aqui o Covil do Velho Dragão, que é feito pelo Caio Karls. Caio é um cara que é desenvolvedor e fez esse site aqui, que é o Covil que agrega homebrews da comunidade. Você vai ter um mapa de Valencia inteiro aqui, com indicações de onde aconteceram aventuras, interativo, né? Você pode entrar aqui, clicar. Você vai ter aqui as zines que o pessoal fez. Então você pode baixar aqui com várias regras interessantes. Você vai ter cenários clássicos, como Dark Sun, Ravenloft, Planescape, Conto da Dragão Vermelha, por exemplo. Clica aqui, aí você vai ver quem que fez essa adaptação, quem que escreveu, né? Nesse caso aqui, o Rangel Sardinha, grande trabalho dele de Dark Sun, Ravenloft aqui. E tá achando que é algo mal produzido, assim, mal feito? Não é não, galera. Olha isso aqui. Temos aqui a capa, temos aqui todo o conteúdo, duzentos e dez páginas aqui de Dark Sun, por exemplo. Adaptações. Voltando aqui, ó. Isso aqui eu nem entrei no acervo. Então olha aqui no acervo. Eu tenho adaptações, bestiário, classes, né? Ah, eu não gostei das classes básicas, que eu tenho dezoito lá. Vou usar uma classe Homebrew, uma especialização Homebrew. Olha o tanto que a gente vai ter aqui, né? Olha aqui, tem seis aqui, ó. Eu posso clicando e vendo classes e adaptações que a comunidade fez e posso usar de base pra fazer a minha própria, porque ele é super acessível pra você criar suas próprias especializações de classes ali. É muito, muito interessante. Então, como eu disse, essa sétima aqui é uma das coisas que mais me convenceu a experimentar e testar jogar Old Dragon 2ª edição. Lembrando que você pode entrar aqui também no WhatsApp, que é muito ativo, no Discord, que também tá super organizadinho, no Telegram, e participar, tirando suas dúvidas por lá. A comunidade é super inclusiva. Aceita gente que já joga há muito tempo, galera que é novata. Vamos então pro próximo, pro oitavo motivo aqui, que é o preço. Né? Eu falei que o livro básico é grátis, mas se eu quiser comprar os outros de regras expandidas, por exemplo, as criaturas, é muito caro. Como é que é isso, né? Vamos entrar na loja aqui pra gente ver. Clica aqui em comprar. E tá aí, ó, o livro básico sai R$ 99,00. E isso, você leva o livro em peço e o livro em PDF aqui com o Dragon Line. E isso é incluso o conteúdo daqui do Dragon Line, lógico, né? Mas o PDF você pode baixar. E isso se você quiser comprar separado. Se você quiser o pacotão, tem aqui também o combo, que sai mais barato pra você. Você pode dividir em várias vezes aí, é super acessível. Além disso, diversas vezes tem promoções aqui. Já vi esse livro até R$ 79,00. R$ 80,00, né? Cada um deles. O que eu preciso de fato pra jogar? Olha, você vai precisar só do livro básico de regras. É lógico, né? Que a gente tem a trinca, que é o LB1, o livro de regras básico. O livro de regras expandidas, que tem algumas raças e classes e algumas outras coisas que são opcionais. E livro de monstros, né? Que é essa trinca aqui. Mas muitas vezes, se você olhar o valor dos livros de RPG por aí, você colocar na balança, você vai ter com a trinca dessa um custo-benefício gigantesco. Porque são três livros, no formato que é fácil de carregar e que tem tudo que você vai precisar. Além disso, né? Olha aí o valor dos suplementos e kits e outras coisas. Aventura você compra a R$ 24,00. Se quiser só o PDF mesmo, ó, 20 conto e tá na mão. 15 conto, aventura. Então é isso, galera. Sem contar pacotes pra VTTs. Vou falar disso depois, tá? O nono motivo aqui é o suporte nos VTTs. Vocês viram aqui quando tá falando do preço? Que tem aqui já um Ojo Dragon pra Foundry VTT. Tem aqui o Combo, que é tudo isso aqui dentro do Foundry. Já prontinho pra usar, com criaturas e tal. E eles tão lançando também uma aventura também do Forte das Terras Marginais com mapas e tudo pronto. Então, eles tão trazendo, galera, suporte a preço acessível pra uso dentro do Foundry. Ah, mas eu não jogo no Foundry, eu jogo no Roll20. Tem ficha pra Roll20 também. Você consegue baixar e jogar Roll20. Não tem os pacotinhos aqui de coisas pra comprar lá no Roll20, né? Por conta, acho que é do Roll20 mesmo. Mas você consegue montar seu jogo, sua ficha lá e jogar. perfeitamente. E é muito legal a gente ver que uma empresa, por exemplo, tá cuidando da comunidade, postando material, dando esse suporte, respondendo as dúvidas do pessoal, dos grupos e tal. Isso é muito legal, me chamou muita atenção. E por último aqui, temos a simplicidade das regras. Muita gente fica assim, ai meu Deus, parece um par. Tem que aprender um livro de 400 páginas pra ler. Não que isso indique ou não a complexidade da coisa. Mas o Old Dragon 2ª edição, ele é feito pra ser direto. E ele é feito pra ser modular. O próprio livro te incentiva, durante o tempo inteiro, você usar as regras aqui como referência. Mas não é pra colocar ela debaixo do braço assim, falar assim, pronto, está escrito. Use do jeito que se adapta melhor na sua mesa. Se você gosta de algo mais tático, use ela dessa forma. Tem regra pra isso, inclusive, dando mais opções. Se você gosta de algo mais simplificado, mais direto, mais narrativo, vai ter isso também. Então o jogo comporta. Fazer a ficha é simples, o personagem é simples, as criaturas são simples de ler e entender. Quando você pega uma ficha de criatura, por exemplo, você vai ver que, olha aqui ó, um dragão vermelho. É isso que é a ficha. Aí você está pensando, nossa, mas é pouca coisa que o dragão tem. Gente, isso aqui é muito mortal. Quando você começa a entender o sistema, você vai ver que não é um sistema que necessariamente incentiva o tempo inteiro combate, 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 combate. Você pode levar pra esse lado se você quiser. Mas ele é um sistema que incentiva a criatividade, a inventividade. Tá com dúvidas sobre como jogar o sistema? Tem vários vídeos aqui no canal ensinando. Tem um FAQ também aqui no site. Tem campanha da galera jogando, eu mesmo estrando aqui e errando várias regras. Mas eu queria saber o seu comentário, o que você achou disso aqui? E se você tem outros motivos pra experimentar ou se algum desses te chamou a atenção? É importante pra mim o seu comentário. E comenta aí e dê seu like, comenta se você quiser e até mais. Tchau.